E aí galera, faz tudo jóia? Olha quem tá aqui. Oi! E aí Galine? A gente tá indo pra um parque novo aqui que chama Tia Nair e eu tô levando, ó, bolo! Bolo de chocolate. A gente vai reunir os adolescentes e os jovens a fazer um louvor bem legal, ó. Beijo! Então diz aí, Igreja, e cada um vai fazer o seu, tá? Vai! Aqui ela, diz aí. Vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! E nessa estrada, eu não me desvio nunca mais Resolvi-me, 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 eu não me desvio nunca mais